Misericórdia Olha a rodo bonanza Meu Deus Voltando aqui, olhando de perto, você tem a noção da dimensão da altura da água Ela chegou a aproximadamente 1,40m de altura aonde invadiu Residências, piscinas, onde as pessoas hoje correm contra o tempo para recuperar o pouco que sobrou Não é fácil a situação que se encontra aqui nessa parte baixa, próxima ao bonanza E voltando hoje aqui aonde teve a inundação ontem, aqui próxima ao bonanza Olha a situação que se encontra as residências aqui Pelo amor de Deus, perderam tudo Perderam tudo E a situação que se encontra hoje é essa perca total Ou seja, não basta essa luta que temos na vida para adquirir as coisas E infelizmente na chuva de ontem É isso que você está vendo aqui A água chegou a dar entre 50 e 60 cm aqui dentro dessa residência E hoje é isso, a destruição Chegou na altura aí de quase 1 metro, né? Os 80 cm, quase 1 metro, a residência infelizmente aqui próximo ao bonanza Infelizmente estamos aqui próximo ao bonanza Essa é a situação que vocês veem E aí 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 O clima era de desolação e tristeza Hoje Hoje Ao contabilizar os prejuízos Quais aconteceu após a chuva torrencial de ontem, 14 Era nítido no olhar das pessoas O prejuízo, móveis estragados, TV Fugão, cama, geladeiras Foi triste a situação da chuva de ontem O secretário de serviços públicos esteve por lá Onde ordenou ordens de serviço para que amenizasse a situação na localidade Infelizmente Infelizmente, esta galeria não deu conta da água fluvial Porque, enfim, entulhos e metralhas e lixos tomaram conta E não deu como suportar a pressão da água Hoje, a Prefeitura Municipal de Arco Verde Esteve fazendo limpeza das galerias Retirando terras e entulhos Quais causou este transtorno E fica aqui A tristeza daqueles Que perderam tudo Quanto tinha Nesta última chuva Ocorrida no dia 14 Não é fácil Mas a luta continua Ocorrida no dia 14 Portanto, a chuva deste dia 14 Foi vista daqui de cima Por várias pessoas Aonde estava submerso Que, próximo ao Bonanza Especificamente Entrou nas residências E provocou bastante estragos Chuva repentina Aqui na cidade de Arco Verde Descendo deste morro ali Foi isso que causou Forte prejuízo Para vários moradores da região Ocorrida no dia 14 Ocorrida no dia 14 Ocorrida no dia 14 Obrigado.